Chega chegando com o seu gostei, seu se inscreva, seu comentário, porque na quarta temporada de Sangue e Água acompanhamos Pulling lidando com um perseguidor e se tornando vítima de tudo que aconteceu com ele ali na internet E nessa temporada, Pulling e Fickley finalmente conseguem justiça depois que os culpados pelo esquema de tráfico são condenados à prisão Além disso, a temporada introduziu Ivan Carvalho de elite como um novo estudante de intercâmbio para agitar as coisas Então, novos elementos na narrativa contribuíram Ele e Pulling criam uma conexão até que ela comece a ter um momento de assédio por um perseguidor online pós as revelações chocantes da temporada anterior E a quarta temporada de Sangue e Água apresenta uma reviravolta emocionante Muito inesperada na história, contribuiu muito pro arco E claro, que a gente que acompanhava esperava a continuação dos problemas envolvendo tudo que aconteceu ali em relação ao tráfico humano A trama segue um novo rumo, um novo caminho Porque Pulling, a protagonista, agora se vê Mesmo sendo chantageada por um indivíduo poderoso, misterioso E toda essa tensão cria uma narrativa muito forte A gente vai ter Pulling e Ivan, um relacionamento um pouco complicado, eu posso dizer assim É claro, né? A sua vida aí em um tumulto após o julgamento dos responsáveis pelo esquema de tráfico Então, Pulling se envolve romanticamente com Ivan Carvalho Que é nada mais nada menos que um estudante de intercâmbio de elite Mas, no entanto, a sua relação vai tomando um rumo sombrio, né? Quando Pulling se torna alvo de um chantageista desconhecido Colocando aí em risco não apenas o seu relacionamento Mas também toda a sua segurança Todo o seu caminho ali vai ficando cada vez mais intenso E a série vai caminhando nos episódios Trazendo todo esse mistério do chantageista E, claro, as emoções à flor da pele Porque enquanto aí Pulling enfrenta o desafio de descobrir a identidade de seu chantageista A trama meio que se desenrola Em meio a segredos do passado A traições, a gente vai ter outros arcos ganhando força Muitas traições inesperadas A gente vai ter reviravoltas emocionantes E também algumas revelações chocantes Pra quem é assinante da série da Netflix E que acompanha meio que a flor da pele E são levados aí a questionar Quem está por trás das ameaças E qual é o verdadeiro motivo por trás dos seus atos Claro que as consequências de tudo isso vai ficar nas alturas Porque a gente vai ter consequências de escolhas erradas Eu acho que é um momento forte da série Porque a gente vai ter Pulling lidando com essa jantagem Os seus amigos, o KB e também Chris Se encontram em seus apuros próprios Enquanto o KB enfrenta desafios familiares E se envolve mesmo na indústria da música Acaba rendendo aí a esse momento E Chris se vê envolvido em um escândalo de trapaça escolar Claro que todas essas decisões vão colocando os dois em perigo Os dois amigos enfrentam todas as consequências E cada vez mais as suas escolhas erradas O arco foca nisso e foi um acerto E à medida que a temporada chega ao seu clímax Aquele seu momento de alta Os personagens vão enfrentando aí Confrontos emocionais A gente vai ter revelações devastadoras Com segredos do passado Sim, segredos do passado Sempre funcionam, vem à tona E alianças sendo testadas Sangue e Água oferece acho que um final Emocionante Cheio de suspense, sim E eu acho que entrega um final poderoso E o que o futuro nos reserva, meu amigo, minha amiga O que podemos esperar Enquanto a quarta temporada chega ao fim Os fãs, claro, vão ficando ansiosos Vão ficando ali buscando Para saber se o futuro reserva para os alunos E se a Netflix já confirmou também uma nova temporada Com muitas perguntas sem respostas E claro, a gente teve ali tramas em aberto É certo uma coisa Uma coisa a gente pode cravar, sim Sangue e Água continua a surpreender mesmo Cativar seu público A sua trama é muito envolvente A gente tem personagens ali Complexos, intensos E com isso a gente fica na dúvida Se a Netflix já confirmou alguma coisa Se não confirmou Claro que a gente vai trazer atualizações A Netflix realmente espera um tempo Um dois a três meses Para confirmar uma nova temporada Mas a gente segue de olho Porque muitos cancelamentos de séries estão acontecendo Vamos ficar de olho Aguardando para o que vem por aí Esse foi o nosso vídeo Chega com o seu Se inscreva, o seu gostei, o seu comentário É muito importante você comentar nesse vídeo Primeiro porque o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas Segundo que eu vou lá trocar uma ideia contigo Isso é tudo por hoje, pessoal Eu tô ficando por aqui Te esperando na próxima Até mais